Como é que vocês estão? Então mais uma vez a pescaria aqui no Rio Maranhão Hoje o rio está sujo, está um pouco cheio Então hoje é dia de sair os brutos de couro Vamos ver aí se vai sair os brutão de couro aí Então, pra você que está chegando agora Você está no canal Mereiro Fiche Eu sou o Mereiro Nós temos pescarias toda quarta-feira Vídeo de pescarias, shorts, todos os dias Então, convido vocês a conhecer nosso trabalho A se inscrever, se gostar Compartilhar esse vídeo E você que já faz parte do nosso grupo Compartilha o vídeo, divulga aí o vídeo pra nós, beleza? Está aqui o rio Está bem sujo, hoje o peixe de couro deve sair, beleza? Agradecer aqui mais uma vez ao Grupo Capital Você que não conhece a empresa aí no ramo de consórcio Financiamento imobiliário, imobiliária Empresa séria Vão deixar o link na descrição De todas as redes sociais e do site deles também, tá? Entre em contato com eles Se você estiver aí no momento de comprar seu imóvel Ou seu automóvel E perca a oportunidade não de conhecer Um plano bacana pra vocês, tá? Ele tem um plano lá de consórcio Com a contemplação planejada Bacana demais, beleza? Confere lá Agradecer muitas vezes Jairão aí do Grupo Capital Semana Vamos pescar agora Abraço Obrigado, tchau! São 5h30 da tarde Comecinho de tarde, começo de noite A gente está sujo Está saindo os mandinhos aí Vamos ver o que sai, beleza? Vamos estar pescando até o comecinho da noite Com isso, vamos fritar um peixinho Vamos ver como é que está aqui Eita Você quer mano Olha o churrasquinho aqui Vou tentar entrar Ou você tem que mandar pra mim, né? Vamos mandar O companheiro Edmar aí Manda alô Edmar Valeu, meu parceirinho Isso aí, ó Acampamento, que massa, hein? Beijo, né? Beleza 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 Filma esse aí Está filmando, Salvação Salvação pegou o bicho Aqui Pegou o bicho Está aqui o bicho E esse bicho é novo A gente não conhecia ele, não Como é que é o nome dele mesmo Que eu já esqueci? É, Curralinho Pega Pega Olha, cara, diz que tem Tem ferrão Tem ferrão e brabo Segura, segura aqui, Salvação, a cama Cai não, Salvação Filma de isolação Vou pegar o alicate aqui Rapaz, o bicho é bonito, né? Vamos ver direito aqui Acho que esse é o maior do que o O maior que ele pegou lá Olha o olho desse bicho, velho Parece com o do Bruno, sabia? Pequenininho Oxe, os olhos dele lá embaixo É, esbugalhada Ele começa em cima e para embaixo Tem o meu alicate Yeah Eu falei, eu vou pegar esse bicho Ele vai pegar Vamos pegar ele É nóis, menino É nóis, velho É, olha que é equipe, moço Aí O cara tava te zoando aí Que não tava pegando nada Curralinho Ah, eu sei que ele vai dar a pose, Salvação Solta essa vara aí Ele tava entre minha boia e a boia de salvação Eu vim puxando devagarzinho Agora pega ele pro rabo Não, só a pontinha do rabo Vira assim Caraca Mas tira a mão que você tá tampando muito O rabinho Aí E não solta aqui não, né? Não, não Não, mas sem tampar Pega aqui assim Assim Tá escorregando Minha mão tá escorregando É, aí Salvação Primeiro curralinho da equipe Vem A gente descobriu esse peixe hoje Pescamos com? Com mariposa 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 Show Rio Maranhão Rio Maranhão, gente É rico demais É cada dia que vem cá Um peixe diferente Show, Salvação? Vamos Tamo junto Brilhou Beleza, hein, galera Agora é só faltar o brilho Salvação Salvação hoje Brilhou, hein Tamo junto Tamo junto, valeu Tá aqui o bicho Tá aqui o bicho Galera, mais um Mais um grandão Mais um Mais um mandizinho chorão Duas jogadas Dois mandiz Vamos soltar o bichão Vamos soltar o bicho Vamos soltar a galera Vamos pegar mais Tchau Obrigado Beleza Salvação virou o rei do bicho Pula e sai fora Pra mim tinha soltado Eu puxei devagar Machucou? Calma, não pude não Segura o dedo Pronto Machucou o dedo Agora fez o jeito certo Pega o alicatezinho Fica atenção aí Mais um, galera Tchau 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 Tamo junto Uhul O homem virou o rei do Como é que é o nome do bicho Eu esqueci Curralinho Banda Rei do curralinho Tá aqui Ainda tá começando a esquentar Já tá ali Opa Tem um franguinho Tá queimando Virar o franguinho Aqui Afastado Que tá meio queimando Show de bola Tchau Obrigado Tchau 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 Olha, franguinho, peixinho, acampamento top, e beira do Rio tem coisa melhor que isso? Não é? É, tem não viu. É um ouro. Vamos aprender o mesmo. Eu vejo ele vindo atrás, gente. Olha a lanterna aqui pra iluminar a salvação aqui. Peguei a unha dele. Dá pra ver ele vindo atrás, Bruno. É sério, da isca. Eu vou atraindo ele, pô. É muito massa, gente. Só dá pra fazer um frio. Rapaz, dá pra fazer um frio. Vou ter que aprender a fritar ainda. Oi, galera. Peguei o bicho. Ele tem um tamanho que é razoável, né? Mais uma. Salvação. O rei do curralito. Curralito. Ele não para. Quieta. Mais uma. Virei direito. Virei direito. Aê. Show de bola, hein, galera? Valeu. No meio aqui. Mais uma salvação. Show de bola. Pegar mais. Que pra vocês. Mas... Olha. E... Vou lá. E... Como que você está assistindo? vídeo, divulga o canal, os seus amigos, para quem possa gostar desse tipo de conteúdo, gosta de pescaria, natureza, acampamento, a gente agradece demais, beleza? E aí